A importância da imagem, porque cada um de nós é um cartão de visitas. E todos nós somos um cartão de visitas do que façamos, qualquer coisa que façamos. Se eu disser eu sou adventista, o que eu fizer vai representar a minha religião. Se eu sou um bandista, o que eu fizer vai representar a minha religião. Ou eu sou deste partido, eu sou daquele partido. Eu sou deste time de futebol, eu sou daquele outro. O que você fizer vai ficar marcado como sendo uma característica geral de todas as pessoas. Embora isso seja uma generalização, mas é assim que funciona. Se você conhece, se você tem uma experiência negativa com um engenheiro, a tendência é você dizer esses engenheiros são assim mesmo. Teve uma experiência ruim com um médico, é esses médicos. Teve uma experiência ruim com um advogado, é porque os advogados são isso, são aquilo. Bota todo mundo no mesmo saco. Lógico que isso não é correto, mas é o que as pessoas fazem. Se um de nós tem uma atitude incivilizada, ou mesmo apenas mal educada, a tendência é que as pessoas todas digam que nós somos mal educados. E não pense que as pessoas não estão vendo, porque elas estão. A gente pensa que as pessoas não estão vendo, mas elas estão vendo. Não podemos jamais protagonizar uma cena de histeria num shopping. Ah, porque a namorada fez isso, fez aquilo, ou o namorado. Não é desculpa, não pode, não tem jeito, em hipótese alguma, nem dentro de casa. Nem dentro de casa. Nós temos uma responsabilidade realmente muito grande em termos de imagem. Temos que tomar um cuidado extraordinário. Não podemos ser grosseiros com ninguém. Temos que tomar um cuidado de imagem. Não temos que tomar um cuidado de imagem. Obrigado.